Música Conexão RS retoma hoje a discussão sobre o pacote do governo do Estado apresentado ontem na Assembleia Legislativa. Está conosco o deputado estadual Tiago Simon, do PMDB. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer estar comigo. Bom, e eu quero fazer uma ressalva, deputado, porque a gente sempre deseja o debate, o diálogo, e devemos exercitar cada vez mais, ainda mais no momento em que vivemos, tanto no Estado quanto no país e, por que não, no mundo. Hoje a gente deveria receber também a deputada estadual pelo PT, Estela Farias. Infelizmente, a deputada acabou desmarcando de última hora, o que a gente lamenta muito, porque nós desejamos o debate. E você, de casa, pode participar desse debate pelo WhatsApp 995-88-2374. Esse é o espaço aberto para o questionamento e também para que você opine, seja qual for a sua opinião. Fica aqui, então, essa manifestação da nossa produção, porque a gente desejava o debate para poder ver o que pode ser feito, o que pode ser dialogado a respeito, as opiniões a respeito e as impressões a respeito desse pacote. Infelizmente, hoje só teremos a sua opinião e a sua visão, deputado. Eu já começo perguntando por que o pacote é necessário neste momento em que o Rio Grande do Sul vive. Olha, é um prazer estar contigo, aqui com os amigos do Conexão RS. Primeiramente, acho que é absolutamente normal, compreensível a situação da deputada Estela, que realmente a nossa agenda nesse processo de reforma tem sido realmente muito corrida, muito intensa. A Assembleia vive um momento de profundo debate e discussões. E eu também entendo a importância desse debate, ele tem se pautado em diversos espaços de comunicação, na própria Assembleia e tenho certeza que contigo, você é uma pessoa muito participativa, tem uma capacidade crítica muito importante e a gente vai fazer um bom debate aqui. Só quero salientar, deputado, uma informação que eu deixei passar muito importante, que não foi só a deputada Estela Farias que foi convidada. A bancada do Partido dos Trabalhadores foi convidada, ou seja, outro deputado poderia vir, assim como a bancada do PSOL. A gente lamenta é que dentro desse debate, diálogo, que está estabelecido e polarizado, de certa forma, a gente só tenha a sua participação. É lamentável, a gente gostaria que as outras bancadas pudessem se manifestar e foram convidadas. Só para deixar claro isso. Claro. Mas ontem à noite eu participei de um debate com um deputado PT, Então, eu acho que isso é normal, tenho certeza que vão ter muitos debates aqui, como já tivemos em várias ocasiões. Mas, assim, eu acho que, entrando na questão do pacote, eu acho que é um pacote realmente que vem num momento histórico do nosso Estado. É um pacote bastante profundo, traz medidas muito importantes, faz uma reestruturação administrativa, tem um foco na modernização da gestão, trabalha alterações importantes no sistema jurídico, mudando alguns aspectos da previdência pública, cortando alguns privilégios, trazendo emendas constitucionais. Por exemplo, o governador Sartori assumiu o governo com 29 secretarias. Passou depois para 20 e agora está fundindo 3 e passando a ter 17. Eu acho que é uma medida bem vista. Você veja, por exemplo, os Estados Unidos, é a maior potência do mundo, tem um PIB de 4 trilhões de dólares, enfim, quase 20% do PIB do mundo. Tem 15 ministérios. Você vê outros países importantes, a Alemanha, a Inglaterra. Então, eu acho que essa racionalização da máquina pública é muito importante, porque existem sobreposições de funções, existem muitos cargos, muitas secretarias, muitos departamentos, muitos diretores, muitas autarquias, muitas fundações. E me parece que nós vivemos um momento, e entrando um pouco assim na essência desse debate, que o próprio... as eleições, o processo eleitoral, ele trouxe muito a pauta que modelo de Estado a sociedade espera. Isso entrou muito fortemente na pauta das eleições da capital e do Brasil inteiro. E o que nós temos visto é que a sociedade deu uma mensagem, deixou um recado à classe política muito claro. Ela quer um Estado mais eficiente, um Estado que custe menos, um Estado que seja mais... que tenha mais profissionalização na gestão da coisa pública e que ofereça mais qualidade. Então, essencialmente, um aspecto é reestruturação das secretarias e depois tem uma série de outras medidas que atacam privilégios. Bom, eu vou ter que fazer aqui o papel, então, que seria do debate, trazendo alguns pontos de quem é contra o pacote para ser, então, debatido e avaliado pelo deputado. Por exemplo, quem é contra o pacote, lembra que a demissão de aproximadamente mil, cerca de mil servidores pode prejudicar a qualidade dos serviços públicos diretamente para a população e também fala em reflexos na economia do Rio Grande do Sul, que já vive em crise. Mil servidores, praticamente, vamos ampliar, então, famílias que podem estar perdendo o poder aquisitivo e agravando a crise do Estado de alguma forma. Como é que o senhor analisa esses dois pontos? Não, indiscutivelmente, todo o processo de extinção de órgãos é um processo difícil, doloroso. Você tem que contextualizar. O Brasil vive a maior recessão da sua história. Nós discutimos aqui com deputados do PT e foi possível expor esse ponto de vista. E me parece que o Brasil entendeu que a gestão do PT gerou realmente um quadro de calamidade fiscal no Brasil e que foi seguida de uma recessão econômica terrível no ano passado e nesse ano. Tivemos uma queda de 8% no PIB. Isso teve impacto nas receitas. Nós vivemos um quadro federativo em que 19 estados não pagam a folha, quase 2 mil municípios estão enfrentando dificuldade em despesa com o pessoal. Então, é uma crise da federação e o Rio Grande do Sul já há mais tempo vive um processo mais agudo pela questão previdenciária, pelo endividamento. São questões estruturais. É difícil explicar em pouco tempo, mas a nossa economia nos últimos 30 anos perdeu espaço no PIB nacional por vários fatores, o cluster calçadista, a concorrência com a indústria asiática, enfim. Mas a perda da capacidade de investimento do Estado em função do déficit previdenciário da dívida pública gerou uma falta de investimento em setores essenciais, como a infraestrutura, que é um fator decisivo para a competitividade da nossa economia e, consequentemente, por essa e por outras razões, a gente perdeu espaço na economia nacional. A nossa economia tem que crescer, tem que gerar riqueza. Ponto um. Para isso, o Estado tem que ser mais eficiente. Para isso, ele não pode gastar mais do que arrecada. Essa é a lógica. O Rio Grande do Sul, há muitos anos, o governador Sartori tem reiterado isso, nos 46 anos, ele arrecadou mais do que gastou somente em cinco. Todos os outros anos, ele é deficitário. Bom, questão das famílias que você falou. É claro que é difícil ter que extinguir um órgão. Você ter desemprego... O Brasil já tem, hoje, 22 milhões de desempregados. Você está falando de mil famílias. Já tem 22 milhões de pessoas, 12 mil que foram os com carteira assinada e somando mais, acho que, 10 milhões de pessoas em idade economicamente ativa, produtiva, que compõe um quadro de quase 25% da população economicamente ativa que está desempregada. É um momento muito difícil. Agora, a ótica que nós analisamos nesse momento é quais são os órgãos essenciais em que o Estado deve focar a sua atuação. Essa é a questão. Por exemplo, uma gráfica pública. O caso da Corag, que nós temos o maior respeito, é uma empresa que prestou um serviço importantíssimo ao longo dos anos aqui no nosso Estado. Mas uma pergunta que se faz. É papel do Estado ter uma gráfica pública quando você tem no mercado gráficas com mais tecnologia, com mais eficiência, que produzem um custo mais barato? O Diário Oficial, hoje, praticamente todo ele é visualizado por meio eletrônico. Então, é papel do Estado ter uma gráfica pública? Me parece que o governador faz bem em suscitar esse debate. Então, o propósito não é simplesmente extinguir órgão e desempregar pessoas. Podemos estar a TVE também nesse mesmo quadro? Exatamente, a TVE, não é? Será que essa estrutura que nós temos, não sei quantos funcionários são, são 300, 400, é uma estrutura grande. Será que dentro da capacidade financeira do Estado, que paga parcelado o salário, que não tem brigadiano, que não tem professor, a gente vê principalmente na área da segurança pública, uma questão gravíssima de falta de investimento. Será que nesse momento nós podemos fazer um investimento tão grande? Não sei o orçamento da TVE, se é 30, 40, 50 milhões, mas nesse momento ela pode ser redimensionada, não é? E ter uma outra dimensão de custo nesse momento? Então, esse debate é que o Parlamento tem que fazer. Eu vou trazer, então, um debate que foi feito durante uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa no início do mês. E aí, citando, a gente falou aqui da Corag, a gente falou sobre a TVE, mas entre outros, representantes de empresas, e aqui eu vou citar, em primeiro lugar, a Sugaz, a CE, e também a Corsan, Banrisul, colocam que, além da qualidade e protagonismo dessas instituições na prestação de serviços ao público, tais empresas também trabalham com lucros, arcando totalmente com a sua estrutura e, às vezes, promovendo um incremento no caixa do Estado. Essa ideia, essa perspectiva é verdadeira, em cima até do que a gente estava falando. Vamos citar a Corag, por exemplo. É mais barato imprimir o diário na Corag ou até mesmo fora? O senhor acredita, por exemplo, que pode ter mais eficiência, agilidade e um preço melhor sendo impresso fora? Veja bem, eu acho que as empresas públicas, elas têm uma... A questão central não é se ela é pública ou privada, é que ela cumpra o interesse público com a máxima eficiência e no menor custo. Nós temos dois primados, nesse momento, que me parece que foram... que são prioridade para a população. A população priorizou saúde, segurança, educação e a área social. Isso é fundamental. Em relação às empresas públicas, hoje me parece que nós temos dois primados, que é a eficiência e a economicidade. Um aspecto na gestão das empresas públicas que depõe contrariamente é essa excessiva partidarização que fazem parte da história dessas instituições. infelizmente, nós temos visto de todos os governos e de todos os partidos essas estatais servirem de cabide para ex-prefeito, para ex-fulano, para ex-beltrano, para indicado, não é? Com excesso de ICC. Você vê no caso da CEA, por exemplo. Ela é, contrariamente à Sulgás, que é uma empresa muito bem administrada, se não me engano, ela figura entre as piores companhias de energia do Brasil no ranking da ANEL. Não é uma empresa com baixo nível de eficiência. Tem engenheiros ali na CEA que ganham 50, 40, 60 mil, um valor incompatível com a realidade de uma empresa de energia, não é? Então, de um modo geral, a estrutura pública, na minha percepção, ela oferece menos condições para que haja uma maximização das atividades operacionais, não é? Ou seja, uma empresa privada, via de regra, ela vai custar menos e ser mais eficiente. O caso da Sulgás, só para fazer um contraponto, é uma empresa bem administrada, ela dá retorno para o Estado, o Estado nunca botou dinheiro, desde, se não me engano, da criação da Sulgás, ela foi feita com empréstimo, é a terceira companhia de gás do Brasil com rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Então, é uma empresa que tem bons indicadores, não é? Então, assim, é um outro exemplo. Então, bom, esse caso, uma empresa que vem sendo bem administrada, vem dando retorno para o Estado, vem cumprindo uma função social, a Assembleia tem que debater. Bom, e falando na Assembleia, como devem ser votadas, então, a proposta, como deve ser votada a proposta, e os trâmites agora dentro desta casa? Veja bem, eu acho que o plenário é composto por um conjunto de partidos com características políticas ideológicas tão distintas, vai proporcionar uma pluralidade que vai proporcionar um debate democrático muito importante. Esse debate deve evoluir até Natal, Ano Novo, como é que a gente pode ter uma decisão? Não, a princípio, os projetos chegaram pelo 63, desculpe, pelo regime de urgência, não sei se é o 62 ou 63, e, obviamente, eles têm 30 dias, se não trancam a pauta. Então, eles, antes do final do ano legislativo, eles devem ser apreciados. Mas eu gostaria de salientar mais alguns projetos que, de certa maneira, atendem a alguns anseios da sociedade civil que viam determinadas castas no serviço público com privilégios absolutamente inaceitáveis dentro de um mundo onde as pessoas trabalham muito, trabalham duro, vêm ganhando pouco. A gente tem visto a inflação, o desemprego, o empobrecimento, não é? De grande parte da população do nosso país em função dessa recessão. E a gente vê um juiz ganhando 500 mil por mês, 300 mil por mês, um auditor fiscal. Então, vou dar um exemplo para ti. Nós estamos acabando com as licenças-prêmios, que elas poderiam, não é? Uma vez não gozadas, ser acumuladas, e você poderia, no final do período, elas serem indenizadas e incorporadas ao teu salário. Então, se você... Vou dar um exemplo. Se um determinado... Alguém que está no teto, que ganha 30 mil por mês, um juiz, um promotor, ou quem quer que seja, durante a sua vida funcional, um juiz tem 60 dias de férias, não tira a licença-prêmio. Ele tem direito a seis licenças. Cada uma tem três meses. São 18 meses. Multiplica por 30, ele vai receber isso no fim. Entendeu? Isso é um absurdo, inaceitável. É uma indústria de privilégios que vem enriquecendo uma casta. Eu não me refiro, obviamente, exclusivamente ao judiciário. Isso está espraiado, não é? Em todo o serviço público. E aí entra, junto com isso aí, a própria questão da parcela, essa indenizatória, que é o auxílio-moradia, que nós estamos apresentando. Não é uma emenda constitucional exigindo que haja lei autorizando, uma lei autorizativa, para que outros poderes ou órgãos possam instituir qualquer tipo de... Entendeu? Claro. Então, a licença classifica... Então, um conjunto de privilégios, não é? Que são absolutamente imorais e vêm causando uma perplexidade, uma indignação na sociedade civil. Bom, deputado, infelizmente o tempo é curto e são vários pontos e vários projetos que a gente poderia estar discutindo agora, mas esse é um pontapé inicial para que o cidadão possa se informar. E a gente quer isso. A gente quer o debate, que é que as pessoas se informem. Apenas para fechar, o deputado Luiz Fernando Mainardi, líder da bancada do PT, ele disse o seguinte, mais um pacote que não tem uma medida de combate à sonegação, onde só em 2015 o RS, o Estado do Rio Grande do Sul, deixou de arrecadar mais de 7 bilhões. Então, eu deixo essa fala com a pergunta, existem, além dos cortes, outras alternativas na sua concepção para que a gente possa não só efetuar os cortes e ajustar a máquina, mas incrementar a receita de alguma forma? Olha, a maior solução para o Brasil, a gente já tomou que foi tirar o PT de lá. Isso, realmente, esses caras estavam afundando essa nação. No que se refere ao combate à sonegação, e isso eu já tive a possibilidade de falar pessoalmente com o Mainardi, em outros debates com a bancada do PT, nós tivemos, tanto na cobrança da dívida ativa quanto no incremento no combate à sonegação, no ano de 2015, nós cobramos 2 bilhões e 300 milhões de reais, representando um acréscimo de 22% no que se refere aos valores recuperados da sonegação. 22% a mais que em 2014 do governo Tarso, 2015 para 2014. A cobrança da dívida ativa, idem, ou seja, os dois aspectos que o PT se apega é a cobrança da dívida ativa e o combate à sonegação. Isso tem sido feito. E isso, eu vou dizer para ti, não é simplesmente uma política de governo, não é que o governo A, o governo B... Não, na verdade, o Estado, através da Procuradoria Geral de Estado, dos auditores fiscais, da Secretaria da Fazenda, tem políticas de combate à sonegação e de cobrança da dívida ativa, tem mais de 800 penhoras online, não é que os procuradores do Estado diuturnamente estão cobrando os devedores, não é? Então, esses aspectos estão acontecendo. Agora, o que o PT não entende é que o Estado vinha de um desequilíbrio estrutural, o governador Tarso Genro, não é? Ele deu uma série de aumentos aos servidores públicos fora da capacidade de pagamento, foi no limite de endividamento, usou os depósitos judiciais e deixou o Estado insolvente. E nós temos que agora resolver uma situação de insustentabilidade. Entende? Agora, qual é a solução que o Mainardi traz? Ele não tem solução. O PT, infelizmente, é um partido que só sabe criticar, mas não tem uma proposta nem para o Brasil, nem para o Rio Grande do Sul. Bom, deputado, eu quero agradecer a sua disponibilidade e a atenção que sempre teve com a Obra TV e continua tendo. E agradeço muito a sua presença e esse momento difícil onde o governo é atacado de diversos lados, a coragem de vir aqui expor e defender as suas ideias. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Acho que realmente não se trata de coragem. Eu acho que nós temos essa responsabilidade. O Rio Grande do Sul vive o momento mais difícil da sua história. É um momento que necessita da consciência e da responsabilidade dos agentes públicos. São medidas amargas, difíceis, mas realmente esse é um momento que nós precisamos fazer o que deve ser feito. Mais uma vez, obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.